Conjunção 1 Espere até que a chuva pare. Espere até que a chuva pare. Espere até eu acabar. Espere até ele voltar. Espere até que os meus cabelos estejam secos. Espere até que o filme tenha acabado. Espere até que o semáforo fique seco. Espere até que o filme fique verde. Where do you go on holiday? Quando você sairá de férias? Before the summer holidays? Ainda antes das férias do verão? Yes, before the summer holidays begin. Sim, antes das férias do verão começarem. Conserte o telhado antes que comece o inverno. Lave as mãos antes de se sentar à mesa. Feche a janela antes de sair. Quando você volta para casa? Depois das aulas? Sim, depois das aulas terem terminado. Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar. Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos.